Oi gente, fiz aqui um pentealizador que tá aqui no meu cabelo ainda, é essa linha aqui, Repair, Absolute Repair Molecular da L'Oreal, então eu passei o pentealizador assim cerca de três vezes aqui no meu cabelo pra ele ficar volumoso mesmo, porque eu não quero chapado não. E gente, veja só, vamos ter algumas saídas de algumas linhas, né, de alguns produtos, né, tanto de Kerastase quanto de Kerastase, as últimas atualizações, então eu trouxe inclusive recentemente resenha desse óleo aqui da Kerastase pra vocês, né, que eu comprei lá no site da Elaousa, esse aqui é aquela versão refilável, bem bonita, né, e tal, e agora os óleos vão ser nessa embalagem. Vai sair o Elixir Ultime Rosé, eu acho que algumas pessoas até já sabem, né, vai sair o Elixir Ultime Rosé, e lá naquela linha de cabelos coloridos, né, que é aquela linha super cheirosa, vai entrar também esse óleo aqui, vai ter um óleo daquela linha nessa embalagem, então vai ser, né, o substituto aí do Elixir Ultime Rosé, então se você ama Elixir Ultime Rosé, voa, tá? Na Amazon, né, ela usa, enfim, vários outros sites aí que vendem, né, originais, então voa porque realmente vai sair o Elixir Ultime Rosé, eu não vou, eu não vou dizer assim que eu vou comprar, porque eu já tenho dois, né, que eu, inclusive um eu comprei esse ano lá no site da Amazon, no aplicativo do Amazon, né, E aí, é, então todos vão ser nessa embalagem, né, que eu falei pra vocês prós e os contras, né, o principal contra, no caso aqui, é o preço, né, porque até porque diminuíram a volumetria, porém, é, um grande pró é a qualidade, realmente ficou bem superior nessa versão aqui, em relação à versão antiga, que era uma versão assim que eu já amava, Então se você ama a versão antiga, ah, mulher, mas eu, eu sei que esse aí é melhor, mas eu quero do outro, então corre pra fazer estoque, tá? É, outra coisa também, né, a gente teve aí o acréscimo da, da linha Keratin Bond, na marca Keracis, e aí vão sair de linha alguns produtos, tá? Inclusive os serums e tal, gente, ai, eu quero morrer, meu Deus, vai sair todos os serums, então, é, esse serum aqui, mostrinha polio, o outro, o amarelinho, aqueles outros, queram, é, queramide, esses aqui vão sair todos, esse aqui, o rosinha, é, claro, tá, então se você gosta, se você ama, não espera Black Friday, porque realmente vai esgotar, Então daí pra Black Friday, se tiver, né, vai tá na Black Friday, mas se não tiver daqui pra lá, realmente não vai ter mais reposição, eles estão tirando de linha, tá? E aí, é, provavelmente isso aqui também vai sair, tá, gente, queramide ampoule, a melhor máscara do mundo, é claro, e com certeza que vou fazer aqui, é, o meu, o meu estoque, tá, porque realmente, não quero saber nem quanto é que tá, eu vou fazer estoque, porque é a minha máscara favorita da vida, né, então assim, não dá pra ficar sem ela, tá? Essas aqui, é, tanto essa aqui, quanto a dourada vão continuar, essas aqui que são 10 vezes, né, mas num futuro próximo elas vão ser substituídas, tá certo? Pela linha lá, é, a linha nova que eu mostrei até pra vocês, a verdinha e tal, até já lançaram outras, né, lançaram a de nutrição, então essa aqui e a dourada vão continuar, Ah, mas por exemplo, aquela versão pitch vai sair, tá, tudo isso é informação lá dela usa, tá, que eu perguntei, a moça lá do marketing, ela me falou, então assim, pra quem gosta, pra quem ama, essas linhas podem correr, a gente sabe que com certeza e provavelmente vai voltar melhor, mas aí daí até chegar, sabe, aqui no Brasil, acho que esse ano não chega mais, Então pode ser que pra Black Friday não tenha mais dessas unidades aqui, tá, gente? Então se você gosta, você ama, faz estoque, e é claro que se tiver promoção, eu estou compartilhando pra vocês, tá bom? E aí, gente, ah, tô passadíssima com o negócio da Kerastase, Deus do céu! Enfim, por hora é isso, se vocês sabem aí de mais outras novidades, deixem nos comentários. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, quase que esqueci de falar, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!